Item 11, processo 48.500, 985, 2003, dígito 11. Contratação do uso do sistema de transmissão da usina termoelétrica uruguaiana. Diretor-relator, doutor Reive Barros. A resolução autorizativa número 1923, de 26 de maio de 2009, autorizou em caráter excepcional o acesso do produtor independente A.S. Urogaiana, empreendimento limitado, a rede básica de transmissão do sistema interligado nacional. E, depois, em seus artigos 1º, 2º e 3º, o que? Artigo 1º, autorizar em caráter excepcional a alteração para zero do montante de uso do sistema de transmissão referente à UTA Urogaiana. Parágrafo 1º, os efeitos da redução do MOSE, retroagem a 1º de dezembro de 2008. Artigo 2º, o produtor independente de energia A.S. Urogaiana, empreendimento, deverá celebrar contrato de uso temporário do sistema de transmissão temporário em caráter excepcional com as seguintes características. Primeiro, a duração de até um ano, podendo ser renovado por período de até um ano. E, segundo, encargo de uso do sistema de transmissão calculados mensalmente, conforme disposto no artigo 14 da Resolução nº 281, de 1999, devido somente pelo período utilizado e calculado proporcionalmente ao número de dias. Artigo 3º, o passivo financeiro decorrente da aplicação do artigo 1º, parágrafo 1º, será abatido dos encargos de usos calculados de acordo com o artigo 2º e de encargos decorrentes do uso futuro do sistema de transmissão. E, parágrafo único, o passivo financeiro do que trata o CAPO, será mensalmente atualizado pelo Índice Geral de Preços do Mercado, da Fundação de Atulio Vargas, ou índice que vier a sucedê-lo. Em 13 de abril, foi emitida a Resolução Normativa nº 399-2010, que regulamenta a contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente, flexível, temporário e dá outras providências. Em 14 de janeiro de 2013, por meio do despacho 70-2013, a ANEL autorizou a celebração do curso temporário entre a S. Urogaiana e o Operador Nacional do Sistema, em operação emergencial e temporária da UTE Urogaiana, em 2013. Em 6 de junho de 2013, por meio do ofício nº 121-2013, a CRT apresentou à ONS o cálculo de autorização do crédito de encargo da UTE Urogaiana, referente ao dispositivo no artigo 3º da Resolução Autorizativa. Em 18 de fevereiro de 2014, através da Carta U-VPA-GRGC-001114, a S. Urogaiana, Empreendimentos Limitados, solicitou a ANEL autorização para a celebração de contrato de uso do sistema de transmissão temporário junto à ONS e a autorização monetária do crédito remanescente decorrente da Resolução Autorizativa nº 1923-2009. Em 18 de fevereiro de 2014, através do ofício 046-2014, a CRT questionou à Câmara de Comerciação de Energia Elétrica, CCE, sobre a existência de contratos de energia elétrica em execução da UTE Urogaiana na Câmara. Em 19 de fevereiro de 2014, o processo foi administruído na quarta sessão de sorteio público extraordinário. Em 20 de fevereiro de 2014, a ONS informou a situação de crédito da UTE Urogaiana, referente ao ofício nº 121-2013, e reconheceu a importância sistêmica da usina para o Sistema Interlegado Nacional. Na mesma data, a CCE encaminhou carta CCE 0517-2014, informando que não há registro de contratos de venda de energia associados à UTE Urogaiana atualmente. Ainda no dia 20 de fevereiro, por meio da nota técnica 070-2014, a SRT analisou o pedido da SIE Urogaiana. É o relatório. Procuradoria, trata-se aqui de contratação temporária do custo da UTE Urogaiana, previsão no artigo 3º, inciso 18, da Lei 9.427, o artigo 17 da Lei 9.074, e o artigo 13 da Resolução Normativa 399, que trata de contratação temporária, a instrução do processo aponta para o cumprimento dos requisitos legais, de modo que a Procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Com relação à contratação temporária, a Resolução 399, de 2010, em seu artigo 13º, estabelece as condições para a contratação do uso do sistema de transmissão em caráter temporário para centrais de geração estabelecidas em linhas gerais. Primeiro, a ausência de necessidade de implantação de ampliações ou reforços no sistema de transmissão ou distribuição. A comprovação de importância sistêmica da central de geração no sistema interligado nacional. E terceiro, a inexistência de contratos de venda de energia elétrica em execução junto à CCE. A celebração de custos em caráter temporário caracteriza-se pela utilização da capacidade remanescente da rede, de forma que a permanência do usuário no sistema de transmissão é precária e está sujeita à priorização de atendimento de usuário com a contratação permanente. Para essas condições, o acesso do usuário temporário não poderá demandar reforços no sistema de transmissão ou de distribuição. A UTE Urogaiana é central de geração existente, com conexão à rede básica por meio da associação UTE Urogaiana em 230 KV, não sendo necessário investimentos na rede para sua conexão. Ademais, a usina tem operado em situações emergenciais e temporárias, quando dá disponibilidade de combustível e gás natural. Sua última operação foi realizada no início de 2013, quando a autorização para a celebração do custo temporário foi dada por meio do despacho número 70 de 2013. No pedido apresentado pela UTE Urogaiana para a celebração do custo temporário com a ONS, a empresa menciona a ata número da 140ª reunião do Comitê de Monitoramento SMSE sobre a viabilização da operação da UTE Urogaiana e a manifestação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, a OMME, pela necessidade sistêmica da geração de energia da usina no verão de 2014. A comprovação da importância sistêmica da central de geração no sistema interligado nacional foi respaldada pelo ONS, que faz referência à nota técnica número 0034-2014, de fevereiro de 2014, na qual são apresentados os benefícios da UTE Urogaiana no período do verão de 2014 e é recomendada a celebração do novo custo temporário, uma vez que o custo temporário de 2013 possuía validado somente até janeiro de 2014. A terceira condição a ser verificada, referente à comercialização da energia elétrica em execução na CCR, foi atendida conforme manifestação da Câmara. Desta forma, a UTE Urogaiana atende a requisitos necessários elencados no artigo 13º da Resolução Normativa 399-2010 para a celebração do custo em caráter temporário para acesso à rede básica. Destaca-se, para a formalização do uso em caráter temporário, a obrigação da UTE Urogaiana celebrar contratos de conexão às instalações de transmissão, CCT, com a transmissora acessada, conforme estabelecido no artigo 14 da Resolução Normativa 399-2010. Com relação ao passivo de encargos do uso em sistema de transmissão, a Operação Emergencial e Temporária da UTE Urogaiana, em 2013, teve seus encargos de uso em sistema de transmissão cobrados com base nos montantes de usos declarados no custo temporário nº 001-2013. Na apuração dos encargos da UTE Urogaiana, nos meses de março e abril de 2013, não foi considerada a devida atualização pelo GPM do crédito da usina em valores históricos, conforme estabeleceu o artigo 3º da Resolução Autorizativa nº 1923-2009. Isso gerou uma diferença de R$ 387.373,42, a preço de junho de 2012, a qual foi informada pela SRT ao INS no mês de junho de 2013. No entanto, o valor remanescente não foi utilizado pela UTE Urogaiana até a apuração de dezembro de 2013, conforme registrado no relatório de apuração mensal de janeiro de 2014, informado pelo INS. Sendo assim, resta a atualização do referente valor pelo GPM no período de junho de 2012 a junho de 2013, que é de 1,062, resultando em crédito para a UTE Urogaiana, o valor de R$ 411.454,71 a preço de junho de 2013 a ser utilizado nas apurações futuras dos encargos de uso. Diante do exposto e considerando o que consta no processo R$ 48.500.000.985-2013, dígito 11, voto por, primeiro, autorizar a celebração do contrato de uso do sistema de transmissão custo-temporário entre a AS Urogaiana Empreendimento Limitada e o Operador Nacional do Sistema Elétrico NS para o acesso da UTE Urogaiana à rede básica em caráter temporário, conforme artigo 13º da Resolução Normativa nº 399, de 13 de abril de 2010, e, segundo, estabelecer como crédito para a UTE Urogaiana o valor de R$ 411.454,52 a preço de junho de 2013 a ser utilizado nas apurações futuras dos encargos de uso do sistema de transmissão referente ao disposto no artigo 3º da Resolução Autorizativa nº 1.923, de 26 de maio de 2009, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Acompanho o doutor Rive. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu por autorizar a celebração do custo-temporário entre a AS Urogaiana Empreendimento Limitada e o ONS para acesso da UTE Urogaiana à Rede Básica em caráter temporário, conforme artigo 13º da Resolução Normativa nº 399, de 2010. Também por estabelecer como crédito para a UTE Urogaiana o valor de R$ 411.454,00, a preço de junho de 2013 a ser utilizado nas apurações futuras dos encargos de uso do sistema de transmissão referente ao disposto no artigo 3º da Resolução Autorizativa nº 1.923, de 2009. Próximo dia.